Eita, começando mais um Arraial! Começando mais um Forralvinho! Tem que aguentar! Chegou sábado, é dia de forral na garagem, por enquanto. Logo, logo, entrou no meio da rua. Foi com a tempo, puxando o fole. Nas aulas do caminhão. Na percussão Ananá, no Triângulo Negri. Eis o Forralvinho, meus amigos, tarde de sábado. Tem que aguentar! Depois é o Forralvinho! Eita, esse menino! Fora, maldiz, a bombeira! Forra, Ivaninho! De volta para o Palavra de Toritama! Logo, logo, entra aí, tomando um. Vai compartilhando aí, meu filho! Eita, o contraão! Esse é o Torricatão na abertura do Real Tudo isso em nome de Lins Para o decreto consignado Para você aposentado Pensionista do INSS Está precisando de dinheiro rápido Fácil, sem burocracia Lins, promotora de crédito Você fala com o Manuel Lins Liga para ele, você é aposentado Pensionista do INSS Liga para ele, vence Ele vai te ver Um plano bom para você puxar um dinheiro emprestado É Manuel Lins, cabra macho Olha o telefone dele, menino Nome, 995-16-53 Lins, para o Torricatão consignado Para aposentados e pensionistas do INSS Deputado Alessandra Vieira Trabalho e presença, coração na Assembleia do Estado Alta elétrica, Bela Vista Baterias, pneus para carros e motos Peças, serviços elétricos Com volta das baterias Avenida Bela Vista 187, telefone 373-128-42 Tudo em até cinco vezes No cartão E você malha as microfibras Estampada, a conta estampada Copé estampada e liso TV estampada, o conto penteado Boletom, boletim liso, já cá Ruas Sequeira Campos e Manuel Bernadino Meu Deus, no centro Pelafone 373-11-48 Alta elétrica, Caparibe Baterias, peças originais Para toda a parte elétrica No seu veículo Técnico responsável, Zé de Arthur Tudo em até cinco pagamentos No cartão Rua, Mano Monteiro da Paixão Próximo ao batalhão Pelafone 373-13-17 Vereador, negozado Acorde a pano Na cultura nordestina Parmácia, Novo Vida Social de Renovada Novo Vida, 29 de dezembro Em frente, ingressa Cristóvão Fudidi Supermercado, Andalim Caceiro de frutas Ventura, brinquedos Padarim, tem o caixa aqui Correspondente bancário Da Caixa Econômica Federal Quando você paga suas contas Vê ação com a sua família Avenida João Pereira Abreu, telefone 3759-0001 Tintas, que milsa Tudo para a cintofia Lobão Jesus, 139-13-13-13-13-15 Comercial Vieira Distrito Exclusivo R1-3, que é a melhor polêmica do ver no Brasil Microfilme polêmica Microfilme poliasta Forro de poliasta Rua Cicleta Campos 136, telefone 373-13-19-11 Deia tecidos Especialista em brilho E a próxima Norma de fio Tito Preço baixo aqui O Odetor Cimanteiro 11 No centro Telefone 373-128-62 Luizinho do Armazé Estime cereais E água geral Rubão Jesus no centro Pelo fio de 373-11-17-72 Arrocha toa em Cantanha Sandra Lima Graziele Luana Luana Lima com a gente também Luana Silva Luzia Silva Maria Alice Alô Baiana Eduard Clássio Ronan Razinelli Ferreira É a tropa que chega por aqui Já no nosso arraial É a Dilda Ferreira Tá bonito José Dilda Cardoso Aí na Barra de São Miguel Foi 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 Eita Quero tacar a grota Prais Plata Boa Luzia Foi Quero arguably Minha Sala Ecclar Na Barra de São Miguel Alô Baiana Vio Eina É uma Vio Perda O que é isso? Oi, Silvestre Anel! Alê, Carol Monteiro! Carol, Zabondeira! Tem que haver também, Silva! Pração da Cipuêra! Quer tentar derrubar! Alê, Cipuêra! Ei! Querentamos encerrar, Zabondeira! Abraço! Alê, Clécio! Renato, aí, Fui, Amar! Lá no Mato Grosso! José Mildo, tá na Barra de São Miguel! Vai, Ivanil, Tubar! Tá lá, Nivão, Tubar! E aí, Tere, Tama! E aí, Silvestre! Alessana Silva! Barra de São Miguel! Bom, Rosinho, Saladinho, Bonzinho, Danadinho! Boa tarde, seu Toninho Catanha, aqui no nosso Arraia Especial! Boa tarde de novo, Teixeira! Boa tarde, meu compadre treinando bigodão! Tá chegando o São João! Chegando o São João! Pra semana já é São João! É, é isso aí! E tamo aqui a gente de bobeira fazendo live no garajão! E se mandando pra o povão! É, é a única saída! É, o jeito é que tem! Mas eu tô notando que eu acho que logo, logo a gente volta pro meio da rua, viu? Se Deus quiser! O buraco do Toninho! Não, o buraco do Toninho não, é o... O boteco do Toninho! É, o boteco do seu Toninho! O buraco do seu Toninho não, é o boteco do seu Toninho! É o boteco do seu Toninho! Vai voltar... Já tá funcionando! Já tá funcionando! Já tá, nós abre de... De uma da tarde, duas horas, até as seis! Até as seis! Pra semana pode até as dez, né? Tá sabendo, né? A partir de segunda! Isso! Aí vai poder até as dez! Vai, vai, vai! Na noite de São João vai abrir alguma coisinha? Não, na noite de São João não vai ver como é que faz, né? Na noite de São João tá aberto, que é na quarta-feira? Na quarta! É, tá aberto, é! Tá aberto! Tá! E Nego Dino? É, é, é isso! Nego Dino Triângulo aí? É! Damião Nazabum? É, é! Naná nos negócios ali, coisa que só amou... Naná é o rei da percussão, viu? Ele botou um negócio bonito danado aqui pra o povão! Eu nunca vi mais, mas não mais, tudo certo com o padre Toninho Catanha? Ah, tudo certo! Tudo certo! Bora forrosar? Vamos embora! Daqui a pouco tem treino nos oito baixos, daqui a pouco tem também Manéz e também outra troca! Eita que negócio é bom demais! Vamos embora, gente! Vamos em ritmo de São João! Bora! Vim para o São João, só tem o Catanha! É, é! Tudo isso... Acorda! Quando o Medijun chegar, eu vou, eu vou me esvaiar Quando o Medijun chegar, eu vou, eu vou me esvaiar Vim para o São João, só tem um bom lugar de escola da Europa Anália Vim para o São João, só tem um força da Matar Vim para o São João, só tem um corpo de levar Já tem o teu corpo de Eva Anália Vim para o São João, só tem um corpo de Eva Anália Quando o meio de junho chegar, eu vou me empaiar Quando o meio de junho chegar, eu vou me empaiar Eu vou brincar de roda, eu vou me arrobia Vou fazer pra São João, posso eu não arraia Tem filho no acervo, vou me quebrar Lá tem muita donzera, dois dias vai se arrumar Tem gente, tem canje Lá tem um canfoneiro, canta, pata, nós dança Tem em remeado, tem canje e ragá Eu tento engadar, eu vou tocar, nós dança Eu quero, eu quero um beijo louco em tua boca Me deitar na tua cama, me cubri de tu lançar Eu quero, eu quero me rolar no teu cadeiro Me beijar o tempo inteiro, sem pescoça, papapá Me demorei um pouquinho de viola Vem pra cantar na hora da gente cantar Me demorei um pouquinho de viola Taca que tá na hora e não me cantar Eu quero, eu quero te amar, minha querida Me dar tudo nessa vida, fazer o que você quiser É uma coisa pra cantar na sua mão Se você quiser que não, não tem fogo de mulher Eu vou falar, eu vou dizer logo que é Aquilo que você tentou, é aquilo que você quer Eu vou falar e vou dizer logo que é Aquilo que você tentou, é aquilo que você quer Eu quero, eu quero um beijo louco em tua boca Me deitar na tua cama, me cubri de tu lançar Eu quero, eu quero me rolar no teu cadeiro Me beijar o tempo inteiro, sem pescoça, papapá Me demorei um pouquinho de viola Vem pra cantar na hora da gente cantar 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 na hora da gente cantar No lume da pogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó E amo com estreira no azul do arredor Pé e chão, não sei o que o maluco só É no lume da pogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó E amo com estreira no azul do arredor Pé e chão, não sei o que o maluco só Vim, vem, 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 vem Com criança a noite inteira A boa, seja o meu coração E no lume da pogueira numa noite de forró A saudade é radeira A boa, seja o meu balão Boa, meu balão Na solidão, desde o ar Onde é o meu bom A alegria é ver você chegar Oh, 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 oh E aí, e aí Mas eu vou ver que pode acontecer Oh, 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 oh Eu vou ver que não vai acontecer O lume da pogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó E amo com estreira no azul do arredor Pé e chão, chão e pó Tchau, boa, deixa o seu balão E aí, e aí, e aí A felicidade não vai acontecer O lume da pogueira no azul do ar O lume da pogueira no azul do arredor O lume da pogueira na pogueira no azul do arredor O arredor tem uma hora que pode acontecer Fala Rodrigues Lima Fala Berenal, o barilho da rua Vai até o Sorraia, a casa tava cheia, ninguém podia entrar Tava tão gostoso, aquele rico liso Mas o sotoneiro só tocava isso Me fiz enquanto alguém tinha pedido pra tocar O sotonezinho querendo agradar É que a sotona tinha qualquer guia Mas o sotoneiro só tocava isso Quero ver Sorra, baião, a bultidão Quero ver Arrasco a pé, muita alegria no salão Vou levado com meu bem, balançar até cansar Enrolar meu tempo agora até o dia clarear Enquanto a minha cabeça no teu ombro De lá até o fim da brincadeira Quero ver o seu celular Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da dançeteria Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da dançeteria Porra, 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 porra E que me desce um, um com a rima, um poeta com a prima, só que eu fosse o cantador Mandei buscar também por meio da viola, só lhe tom da nua nova pra esconder o meu pensal E uma estrela que tivesse tá com crema pra fazer de ver ser groto, pra não só poder contar Viola, 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 dá um contraste de ver o seu trem Viola, parceira, viola, namora, me chora, comprova que amor Viola, 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 dá um contraste de ver o seu trem Viola, parceira, viola, namora, e chora, comprova que amor Minha viola, quero boa companhia pra fazer a travessia desse mundo de ilusão Que me ajudaram, vou cantar as quatro ventas, eu sou meu tormento e eu sou o torcedor Enquanto a vida me consola, se viola, me repica, a viola só lembra meu bem querer Enquanto a cosa, vou cantar a cantoria, vou namorar a cantoria, me perdi na solidão Viola, 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 dá um contraste de ver o seu trem Viola, parceira, viola, namora, me chora, comprova que amor Viola, 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 não vou pra dizer ver o seu trem Viola, parceira, viola, namora, vai chora, comprova que amor Viola, viola, não vou pra dizer o que é isso Eita, pode ver que a gota hoje, a perna tá chegando Bota fogo na fogueira, Teixeira É que tá chegando o São João, é Cê tá agoniado assim? Não, é bom demais Viste Luciano Ferrari Luciano Ferrari, cê tá cagou Vamos embora, que já é meio dia, Thiago Bispo Deixa eu lembrar, Ivan Silmalhas Rapaz, Alta Elétrica, Capareba Artopeças, Vereador Negozé da Coab Apoi na cultura nordestina Farmácia Nova Vida, Supermercado Nalica, Tintas Que mil são teia, tecidos Luizinho do Armazém Comércio Alvieira Lins, promotora de crédito Também com a gente Alta Elétrica, Bela Vista Deputada Alessandra Vieira, trabalho presença Coração na Assembleia do Estado Ô Padre, quer lembrar que estamos fazendo a transição Logo, logo, nossas transmissões todas Pelo Youtube, então você que está aí No Facebook, você que é amigo de Facebook Acompanha o programa no Facebook Vai entrando lá no Youtube Arraial TV Tudo pegadinho, viu Arraial TV no Youtube Aí chegue lá e se inscreva E logo, logo, tudo pelo Youtube Tá certo? Arraial TV É o nosso canal Aí você bota Ildo com H H Ildo Teixeira H-I-L-D-O Que aí você vai achar Fácil, fácil O nosso canal no Arraial TV Lá no Youtube Tá certo? Logo, logo Tudo só pro Youtube Bora lá, Catanha Vamos pra onde, diga aí Forrosar Vamos forrosar Vamos embora que o negócio vai ficar bom, viu Tá bonito o dia Muito, muito Parece que vai chover Tá bonito pra chover Ou não vai chover ou não vai Eu sei que é a previsão do tempo aqui, viu Tá vendo, volta a mala aqui Aê, Naná Naná tá colocando Zabumba E assistindo o programa Tem quem aguenta Cida Oliveira Lucina Domingos Joel Feitosa Cida Oliveira também com a gente Azabombeira Azabombeira tá no algodão Rodrigo Rodrigo Rogério Lins Rodrigues Lima Tem também Rubinéia Lima Iracema França Todos vocês Nosso muito obrigado Catarina Vila Nova Azabombeira que você fala é Carol É Carol Carol com carne Azabombeira Azabombeira da gente Carol Um abraço, Carol Tá no algodão Lá de Itacoritiga do Norte Vida boa, perreada Vamos embora Acunha Catanha Ronald Pereira José Luiz Tão Goiás No baco, baco Dos abombos Neco, neco, da safone Uma dama Que sabe arrastar o pé E um teatro de chinelo Animando o safoneiro Bate o breque Perigeiro na pancada De seu pé O baco, baco, baco Da fogona Neco, neco, capone Uma dama De amada É no pé E teatro de animando Calvoneiro Pega bem ligeiro Na pancada Bate balançar Seu corpo bonito Menino Se tu chegadinho Ensina Se eu te ensinar Só rosar Venha cada nada Me mata de beijo Passe um pente Água de cheiro E vem ligeiro Cheque, 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 tá Bate balançar Seu corpo lindo Menino Se tu chegadinho Menina Eu te ensina Só rosar E vem a cada nada Me mata de beijo Passe um pente Água de cheiro E vem ligeiro De que, de que, de que, de que De que, de que Chega lá Chega lá Muita coca Tô já bom Puneco, neco, neco Da sanfone Uma dama De sabatara Pé E o cheiro Do chinelo Anima Do sanfone Ele bateu Black Vem ligeiro Na pancada Do tu pé Paca da sanfone Neco, neco A sanfone Uma dama Dama E a tia nem animando com algum dedo, quer dar mais dinheiro na bancária, eu digo que tá Pode balançar o teu corpo bonito, o menino esse que eu chamo e vinho me ensina Eu te tiro a sua roça, vem a cada nada, me mata de beijo Faço pente, água de cheiro e bem ligeiro esse que eu cheguei que dá Pode balançar o teu corpo bonito, o menino esse pegadinho me vinga Eu te tiro a sua roça, vem a cada nada, me mata de beijo Faço pente, água de cheiro e bem ligeiro esse que eu cheguei Alô Cléber Araújo, Cosmo, Conceição, branca da testa, vizinha do tambor, volta mal aqui Ela é tão fofura, tão morro, tão negra que eu vi Se eu vim de perto e posso dizer que senti Mas a garota fofura é tão negra, tão goste que eu vi Se eu vim de perto e posso dizer que senti É Salmi, Salmi de Goiás, do abatá e do mamá, Toto mel de ateia, que tudo pode dotar, Que nem carrapa dura, que velha do cariri, Vendo essa criatura se diz, é Salmi, Vendo essa criatura se diz, é Salmi. Salmi, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi, Salmi Goiás, Salmi Goiás, Salmi, Salmi Goiás, Salmi, Salmi Goiás, Salmi Goiás, Salmi Goiás, Salmi Goiás, A garota fofura é tão doce, tão negra que eu vi, É Salmi, se eu vi de perto, eu posso dizer que senti, Salmi, 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 Salmi Goiás, 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 Salmi A CIDADE NO BRASIL 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 Joquinha. É, o bloco Joquinha. É. Carlius Pedro, Carlius, um batarista lá de Cachoeirinha também com a gente. Um abraço. Cabra é bom, Cabra é bom. Cabra é bom. Bataarista da Amulesta, reinou nos tempos de acisão, né, mas... Eita, tá lembrado, Carli? Eita, serviço danado. Cachoeirinha, terra do couro e do aço. Um abraço pra vocês aí, dessa região de Lajeito, São Bento do Una. Minha terrinha boa, Belo Jardim. Alô, senhora, um abraço, rapaz. Olha, em nome de Lins, promotor de crédito consignado, você é aposentado, pensionista do INSS e tá precisando ir rápido, faça em burocracia? Fala com o Manuel Lins, liga pra ele, faz o consignado com ele. Primeiro, uma simulação, nove. 9196-1653. Nosso amigo Manuel Lins, da Lins, promotor de crédito consignado, um abraço. Tá assistindo a gente também. Deputada Alessandra Vieira, trabalha pra vocês, coração da Assembleia do Estado. Alta Elétrica, Bela Vista, baterias, pneus para carros, motos, peças de serviço geral, com o nosso amigo Valdo das Baterias. Na Abrida, Bela Vista, telefone 37312842, tudo em cinco vezes, no cartão de crédito. Comércio Alvieira, distribuidor exclusivo, R1 texto, melhor poliamida ver o Brasil, microfibre em poliamida, microfibre em poliéster, forro de poliéster, Rússia, Cercampos, 136, telefone 37312810, Luizinho do Armazê, estíveis cereais e água mineral, e ovo de galeno capoeira, é bom demais? É bom. É. Rua Bom Jesus, no centro 37311772, Tintas Quimil, solturo para a serigrafia, Rua Bom Jesus, 139, centro Santa Cruz, Filha e Caruaru, DIA Tecidos, especialista em brilhinha, profissional moda e fio tinto, preço baixo é aqui, na rua Doutor Silvio Monteiro, 11 no centro, telefone 37312862, danou 100% Gonzagão, supermercado Dona Liga, açougue, frutas, verduras, brinquedos, padarito, caixa aqui, correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, onde você paga suas contas e recebe a Bolsa Família, Avenida João Pereira Abreu, telefone 3059001, lá o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, e você recebe o nosso emergencial do Governo Federal, Varmaça, a sua saúde renovada, Avenida 29 de dezembro, em frente à Igreja Cristóvão Cundidi, vereador Nego Zé da Coab, apoio na cultura nordestina, Ivan Silmalhas, microfibre estampada, cota estampada, PP estampado e liso, PV estampado, cota penteado, moletom, moletinho liso e jacar, ruas, Sequeira Campos, e Mano Bernadinho, no centro, telefone 3731148, alta elétrica, Capimaribe, bateria, espécie originais para toda a parte elétrica do seu veículo, técnico responsável, Zé de Atu, tudo em até 5 pagamentos do cartão de crédito, rua Mano Monteiro, da Paixão, próximo ao batalhão, telefone 3731317, o seu Tom em Catanha, deixa eu ver aqui, Genilson, um abraço, Genilson, Edinalda Rodrigues, está em São Domingos, também com a gente, um abraço, olha aí, seu Claudinho de Achu, esse ano tem, esse ano vai dar, vai dar para fazer a festança de Luiz Gonzaga em Achu, esse ano vai ter, esse Jorge Assunção, vai dar tempo, vai ter um forrozinho para ser Luiz, oi, bora lá Catanha, bora, vamos embora, vim Catanha, rapa o dedo, chatezinho, pronto, vai, 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 ae Murilo, Murilo está lá no boteco do seu Tom em, olha, Murilo baratinha, e o cabra aqui, seu Tom em, deixa eu cantar uma com tu, eu disse, oh gente, vamos embora, mas o homem não quis ir, segura, lá tem um negócio que toca assim numa obra, não é como é o nome da mulher lá, Alexia, Alexia, tem uma Alexia lá, Alexia, aí vai, Alexia, toca, ela toca, aí Luizinho disse, eu vou botar um negocinho desse lá no meu pé de pau, se ele não tocar, eu toro o pé de pau pelo Conde, Nailda, eita, Fabiano, Fabiano, Acunha, Fabiano, Flaviana, Fabiana, numa tarde bem tristonha, Gado Mungi sem parar, gamentando o seu vaqueiro, que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar, dando lente a papapia, vai passando a lente a rir, vai passando a lente a rir, Bovaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, nunca mais ouvirão, se o cantar, meu irmão, Tengo, lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Tengo, Sacudido numa cova, tentado do senhor, só lembra do seu cachorro que ainda chora a sua dor. É demais, tanta tua ao chorar por amor. Tengo, lengo, 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 tengo. Eita que o chatinho é gostoso, é bonito, daqui a pouco quem vai dançar sou eu, ao som de trena do oito baixo, já tá aqui o homem do bigode de ouro, eita cabra boa. Alô, Murilo, é Murilo lá no Rio de Janeiro. Ô vida boa ferreada. Nos braços de uma morena, quase morro, um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Olimpiano aceso, guarda-roupa, sancarado, vestido amassado, debaixo de um batom. Um gole de cerveja, um avião na parede, e uma rede convidando a balançar, e um da cama, um rádio a meio volume, cocheiro de amor e de perfume pelo ar. Boa inteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após de caçador. Boa inteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após de caçador. Que tentação, é minha morena me beijando, feita abelha, tua malandinha bela, abertinha da abelha, fotografando meu cenário de amor. Maurílio Brinta, de Caraúdas, tá lá em São Paulo, hein? Eita, Caraúdas, aqui pertinho da gente, senta tudo pra parede. Rodrigues Lima, Rodrigues aí com a gente também. Um braço e uma morena, quase morro, um belo dia, ainda me lembra o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado, me bate um batom. Um gole de cerveja, uma viola na parede, um arreio de convidão da balançar, no cantinho da cama, um rádio a meio volume, seu cheiro de amor e de perfume pelo ar. Boa inteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho afró de caçador, que tentação. Minha morena me beijando o peixe abelha, minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha, fotografando o meu cenário de amor. Um A e D, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho afró de caçador, que tentação. Minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha, fotografando o meu cenário de amor. Minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha. Minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha. Minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha. Minha morena me beijando o peixe abelha, a lua malandrinha pela brechinha da espelha. só não tive coragem pra dizer, tô me queimando, tô me doendo. Ei, setão em Catanha Naná na percussão Damião na zabumba Jogo de nutrião Ei, seu corropé de serra Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração As saudades eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se cantava quase toda quinta-feira Santava não faltava, então me chata a noite inteira O chato é bom de se dançar A gente gruda na cabuca sem parar Um passo lá e outro cai Enquanto um fole tá cantando, tá gemendo, tá chorando E tá fumando e reclamando sem parar Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho No meu roçado eu trabalhava todo dia Lá no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Santava não faltava, então me chata a noite inteira O chato é bom de se dançar A gente gruda na cabuca sem parar Um passo lá e outro cai Enquanto o fole tá cantando, tá gemendo, tá chorando E tá fumando e reclamando sem parar Eita rapaz, um abraço aí pra Devito, Gesso, Maria Araújo, José Clemilton Lá na base de São Miguel, irmão Val, Neuza Alves, Miro Solveteiro Estão lá no Pé da Branca, viu padre? É bom demais Estão escutando e assistindo a gente também Muito bem, muito bem Aqui direto da garagem da 91,7 Vale FM Santa Cruz do Caparei Por enquanto, porque nós vamos voltar pro meio da rua Há vinte e quatro anos que a gente tava no meio da rua É verdade O Arrel tem vinte e quatro anos que a gente tava no meio da rua Tem vinte e quatro, é Vinte e quatro anos já Eu também tenho, eu já fiz vinte e quatro também, viu? Já, não já? Já fiz vinte e quatro anos também Já vacinou as duas ou só uma? Eu tomei quatro vacinas, compadre Já? Eu tomei duas da Corona Tomei uma da prisopopia, não, da pneumonia E a da gripe E tomei a da gripe E se vim é mais, é vim e eu tomando O braço foi? Tomou também, as duas já também Já as duas também Nós estamos tudo vacinados, graças a Deus, viu? Eu também Isso Dia de São João, eu tomo outra Olha, o teu outro aqui também O outro compadre da gente, tá tudo vacinado aqui Trena também tá vacinado Bola, trena Nanau também tá vacinado Nanau já tomou uma Nanau zabombeiro completo Aqui tá tudo vacinado, graças a Deus Aqui é vacina no meio da cama Ainda hoje eu assisti um jogo A gente assistiu um jogo O campo cheio de gente Todo mundo vacinado Sem vacina Agora a culpa não é minha não Das vacinas não tá aqui Mas é tudo mesmo, graças a Deus Rubinéia Um abraço Rubinéia Lima, tá assistindo a gente também Ei Epitácio Souza Vamos embora Pra onde? Bora Vamos Vamos botar Damião pra cantar um agora Bora, bora, bora Bora, Damião Damião, vamos cantar Damião do forró Chega, Damião do forró Chega, dá teu boa tarde Vamos lá, vamos lá Boa tarde, boa tarde Desse povão que tá, povão maravilhoso do Arraialzão, né Teixeira Isso Pessoal tá morrendo de saudade, morrendo de saudade Pessoal me liga dizendo Cadê, Damião, cadê o Arraialzão? Digo, tenha paciência, tenha calma Logo, logo a gente volta pro meio da rua de novo Bezimento, bezimento Deus quiser Tem que ter calma E a salva do Coité, como dizia Ivan Bilhões Ei, muito bem Em nome de Ivan Silmalhas, Alta Elétrica, Campariberto Peças Vereador Leguzé da Cobra, Pana Cultura Nordestina Farmácia Nova Vida do Didi Supermercado Dona Lica Tintas Kimilson, Deia Tecidos Luizinho do Armazém Comércio Alvieira Lins, promotor de crédito consignado para os aposentados pensionistas Deputado Alessandra Vieira Alta Elétrica, Bela Vista, Cunha, Tô e Catanha O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer É na praia da lourde morroja, Tô de pé jovoneira, Matabona, ela se beija com a mulher O café e caro de feijão na mão e fomeia É na praia de tudo que nós é tirena lovia É Chililic, 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 Chililic Música Música Eu, meu forró, venta, preto e branco Quero ver todo mundo caçadinha de tamango A noite inteira só se houve um barulhão A menininha atava o tamango no chão É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher No meu tempo de criança Eu era menino gato E não me tais a lembrar Só andava de safado Eu, meu, eu fiquei grande E mudei de opinião Acho muito bonitinho O arrasado tamango no chão É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher E bora cantar Alô, Leidinha Santos Um abraço, canteiro Alô, Leidinha Alô, Loreton Serviço é sério Ô Fernandes José Meu, meu, porró Venta, preto e branco Quero ver todo mundo Caçadinha de tamango A noite inteira só se houve um barulhão A menininha atava o tamango no chão É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher No meu tempo de criança Eu era menino gato E não me tais a lembrar Eu só andava de sapato Eu agora fiquei grande E mudei de opinião Acho muito bonitinho O arrasado tamango no chão É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher Alô, Ailton Nunes Família Nunes, um abraço Ei, você tá aí, Catanha Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Quando o baiano eu vou rindo O tempo vim acabar Eu queria que o tempo parasse Na canção que eu vivo a cantar Voltei por a causa escutar A solidão do meu penar Eu queria saber onde você mora E nessa hora o que você faz Já não tenho pai Minha companheira é solidão Não vem modo pra mim Venha controlar meu coração Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Continuo vivendo a sofrer Continuo vivendo a chorar Quando o baiano eu vou rindo Vem com minha cavada Alô, Juscelino Maria Leiguinha Conceição Oi Silvano Nascimento Josina Santana Livonete Araújo Pela Paulino Ricardo Amorim Alôzinha Fui em forró Vagado Caipó Ninguém votou No pavadá Fui em forró Vagado Caipó Ninguém votou No pavadá Ninguém votou No pavadá Ninguém votou No pavadá Ninguém votou Ninguém votou No pavadá Oi Silvano Silvano Música Vem a malquia De Maria Dessa Pode me matar Cumpir o pé Manapineta Pega Senão Era o tocador Mas só tocá-la Ninguém votou Ninguém votou No pavadá Ninguém votou No pavadá Ninguém votou No pavadá Ninguém votou No pavadá E Carolina chegou também E Zanqueria não tá bem Peca-xangai era o tocador Mas só tocava Ninguém votou no Pabadó 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 Tem que aprender É servir Quem tem uma viola Pode chorar se quiser Não fez foda Não fez foda Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chorar se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão O mau joio O mau joio Dominar qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado É isso O serviço é assim menino Estou encantando a sua fona Damiano A nossa Fernanda Percursão e Nego Diz O serviço Eita galera boa da paraíba Nós estamos aí Vamos embora Eu não levo a mulher Eu não levo a mulher Com o forró Quando ela vai Fica soja nesse ano A menina que pata é quebrando Sem querer a gente dá uma olhada Ela fica valente e feroz Bem fácil ela passar Uma brigada É por isso que eu não levo ela Com o fudão da no meio da canela Se eu já pudesse lascar Eu não levo a mulher Vai para lá Fica soja nesse ano Com você não vou brigar Eu não levo a mulher Fica soja nesse ano Fica soja nesse ano Com você não vou brigar Take care of it A lua de mar Quem levanta o fumato Bolacha pra pata da areia Toda hora, todo dia A copa tá querendo uma brigada É por isso que eu não levo ela Com o fudão da no meio da canela E o seu fudé de lascar Vamos lá Vai para lá Deixe-me Com você não vou brigar Não, mulher Vai para lá Deixe-me Com você não vou brigar Eita porra Rita Arcanjo Zé Leão Eita lá na arueira de Jeovão do Tira Geraldo Martiniano Não tá nem aí pra nós Sabe quem é, né? Quer mais saber da gente, não É, Geraldo do Axé Só quer saber do Rubinho do Catanha É, agora é Só quer saber do vice-presidente Rios Piaba Muito bem Vamos se ajeitando pra uma saideira Bora Então, bora que daqui a pouco Tem treino dos oito baixos Tá na concertina hoje É não É Vixe Assim é treino da concertina Doito baixos É verdade É bom, é bom Vamos lá Vamos embora É bom, é bom É bom, é bom Rocha Helena Catanha Tá também com a gente Catanha da fora Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Falou pra todo mundo Que o tricolor Vai te amar como eu Isso você vai ver E amanhã Se amanhã você vier me procurar E não me achar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Eu nunca te amei Lá diz que até chorei Pra você voltar pra mim Aí, Jaiúma Moraes Vou bater porta pra quem abusou de mim Esse meu rosto não nasceu tão triste assim Era tão lindo que nem flor de flotar Mesmo zangado era danado pra cheirar Minha alegria cumpurrava noite e dia Mas você perdeu no tom malvado de um amor Quem não deu gosto, só desgosto, tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Rita Arcanjo disse A saideira, uma luz no fim do túnel Bora Foi Uma luz no fim do túnel A gente vai Olha lá E de repente acenda a luz e o fim de outubro é um caminho que me leva até você O vento forte vai levando a nuvem embora, deixando um claro do que pode aparecer O céu tampado vejo o brilho na viseira, o caminho que me leva a turidão Vejo você pensando no meu pensamento, parece até que tem espinho no colchão E aí, olhando perto tudo é triste, porque você não acha logo e vem me ver Sou um remédio pra curar esse teu fédio, é o teu olho olhar no meu, meu bem querer E aí, olhando perto tudo é triste, porque você não acha logo e vem me ver Sou um remédio pra curar esse meu fédio, é o teu olho olhar no meu, meu bem querer Vem, tá frio, tá frio a madrugada Vem, que você sente a minha falta Minha dor que amada Vem, vem ante mim É frio na madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha dor que amada E aí, olhando perto tudo é triste, porque você não acha logo e vem me ver Sou um remédio pra curar esse teu fédio, é o teu olho olhar no meu, meu bem querer E aí, olhando perto tudo é triste, porque você não acha logo e vem me ver Sou um remédio pra curar esse meu fédio, são teus olhos olhar no meu, meu bem querer Vem, tá frio, tá frio a madrugada Vem, que você sente a minha falta Minha dor que amada Vem, que não tem mim É frio na madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha dor que amada Obrigado, Tânia e Catanha Valeu! Valeu, Teixeira! Tânia e no Faró Teixeira e até a próxima, se o que eu quiser É sábado! É sábado! Obrigado, Negrina e Naná Tânia e Catanha, Tânia e no Faró Obrigado aí, Tia Perrenão Tia Perrenão, que a aparelhagem é boa É boa? É boa! Vamos prosseguindo com o nosso sarreal Tá chegando a mão, forrozeiro Vamos embora! Vamos trazer treina da concertina agora Em nome de Ivã Silmalhas, microfibra estampada, corta estampado, PP estampado e liso PV estampado, corta o penteado, moletom, moletinho, liso e jacar É verdade! Ruas, Sequeira Campos e Manoel, Bernardino, nº 2, no centro, telefone 37311-48 Fala, Dito Marcelino! Vindo! Ei, Torcidália tá assistindo! Baiana, Baiana também tá assistindo Alta elétrica, caparim, baterias, peças originais pela tropata elétrica do seu veículo Técnico responsável, Zé de Arthur Tudo em até 5 pagamentos no cartão de crédito Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao batalhão, telefone 3731317 Vereador Nego Zé da Coab, apanha na cultura nordestina Farmácia Nova Vida, sua saúde renovada na Avenida 29 de dezembro Em frente, a Igreja Grosstóvão, com Didi Supermercado, Dona Liga, açougue, frutas, veturas, brinquedos, padaria Tem o caixa aqui, correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Onde você paga as suas contas, recebe a Bolsa Família Avenida João Pereira Abreu, telefone 37590001 Tintas Kimilson, pega essa bomba, Deda Tintas Kimilson, tudo para a Ceregrafia Rua Bom Jesus 139 no centro Telefone 3731542, filial lá na cidade de Caruaru Muito bem, eu quero é festa Pega ali, vá, tá ali no chão Acuda, Deda, ali, vá, corra Olha o triângulo ali Olha o triângulo ali Bora ali Vamos embora, que já é meio-dia Vamos embora, que já é meio-dia DIA Tcides, especialista em brilho e aproxima a mão de fio tinto O preço baixo é aqui na Rua do Torcinho Monteiro 11 No centro, telefone 37312862 Supermercado, Dona Liga, açougue, frutas, veturas, brinquedos, padaria Tem caixa aqui, correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Onde você paga as suas contas e recebe o Bolsa Família A Avenida, a Avenida João Pereira Abreu, telefone 3769001 Supermercado, Dona Liga, é o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Ele é federal Tchau, perreira não Luizinho do Armazé Estiva Cereais e Água Mineral Também tem ovo de galinha e capoeira É do bom Ovo de galinha e capoeira Comércio Alvieira Diz, inclusive, R1 texto, a melhor poliamida do ver do Brasil Microfibro e poliamida, microfibro e poliester Foro e poliester Rua Sequeira Campos, 136, telefone 3731911 Comércio Alvieira Alô, Quinho Tricolor Quinho Bezerra, um abraço Tá também com a gente Olha aí, Lins, promotor de crédito consigrado Você é aposentado, pensionista do INSS Tá precisando dinheiro rápido, fácil de burocracia Na Lins, promotor de crédito, você encontra o Manuel Lins Trabalhando em todos os bancos Um emprestando dinheiro do juro bem baixinho Manuel Lins, 9 9,95, 16, 53, é o telefone dele Deputado Alessandra Vieira Trabalha presença, coração da Assembleia do Estado Alta elétrica, Bela Vista, baterias, pneus para carros, motos, peças, serviços elétricos em geral Volta das baterias, na Avenida Bela Vista, 187 Tudo em cinco vezes no cartão Tudo em cinco vezes no cartão de crédito Muito bem Dito Marcelino pegou o triângulo, viu, Quinho Maria Silva Carol Monteiro ainda com a gente Jordão Ó, Jordão ali, abrigorando também Um abraço, Jordão João Tudo certo? Boa tarde, seu treino dos oito bós Boa tarde, terceiro Boa tarde a tudo A abração para o nosso amigo Mandel também Baiana, que está aqui do lado A cidade E... E por aqui nós vamos Ô, Tauacões Bora É É Boa tarde, seu treino dos oito bós 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 E... Boa tarde, seu treino dos oito bós E aí 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 Vem, clavete! Oi, oi, oi! Segura! Crêna do jato mal! Crêna do jato mal! Crêna do jato mal! Luana e o cachorro de uma dança! Luana Silva! Oi, 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 oi! Bola pra trás! Olha! Oi, oi! Eliana Cordeiro! Oi, Caruaru! Oi, Patinho de Ferra! Aqui o tricolor! Compartilando o nosso arraial! Oi, 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 oi! Vai, Maria da Câmara! Vai, Maria da Câmara! E já marcou! Segura, menino! Vai, Maria da Câmara! Vai, Maria da Câmara! Oi, oi, oi! Oi, oi! E aí, Dourinho do Acordeão, voltam as caminheiras para aqui, vês? É. Aí, Vezacar, Joveira. Aí, René Motate, René, Maria. Aí, Serviço. Treina da concertina, treina dos oito bachos, treina de Santa Maria do Cambucá, treina do bigodão. Tudo isso em nome de Ivan Silmaras, Alta Elétrica, Capimari, Bartô Peças, Vereador Negozé da Coab, Farmácia Novo Vida, Supermercado Dona Lica, Tintas Kimilson, DIA Tecidos, Luizinho do Armazém, Comércio Alvieira, Lins, Procurador de Crédito Consignado, Manoel Lins, com a gente também. Alta Elétrica, Bela Vista, Valde das Baterias, deputado Alessandro Vieira, trabalho presença, coração, na Assembleia do Estado. Vamos lá. Acunha. Então, Acunha. Treina dos oito bachos. E aí E aí Música 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 Bota a força, deda! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?